Muito bem. Tudo bem com vocês? Oi, professor. Tudo e com você? Tudo bem, Sofia. Como é que estão as coisas? Tudo bem, Sander? Tudo bem, Anderson? Cadê os nossos demais amiguinhos? Estão almoçando? A Ana Clara não tenho certeza se ela vem porque ela está meio doente, está passando um pouco mal. Mas ela falou que ela vai tentar vir nas aulas de hoje. Tá certo. Bom, eu vou mostrar aqui a lista de chamada para vocês, só para colocar aqui a presença. Aqui. Então, aqui no ano C. Hoje é dia 31. Então, temos aí o Anderson. Presente, professor. Beleza. Gustavo Martins? É o Martins ou o Pierre? Não entrou na reunião. O Martins não entrou. É o Gustavo Pierre. O Sandro e a Sofia. Os demais não entraram ainda. Muito bem. Deixa eu colocar aqui a postilinha para vocês. Olha a nossa... Partia de genética, né? Vê se dá para ver a postilha aí também. Dá sim. Deu para ver aí? Sim. Então, na última aula... Beleza. Na última aula, nós fizemos aqui essa tabelinha, né? Com as ideias, né? De organização das ideias. Vimos aqui os conceitos, né? Básicos aí do material genético, né? Vimos como que esse material genético se apresenta. E agora que nós temos essa base aí, já sabemos o que são os genes, já sabemos o que são o DNA, sabemos o que são os cromossomos. que é o Martins, né? Deixa eu pôr aqui. Vamos ver como é que é que se traduz, né? Essas informações em termos de genética e hereditariedade. Então, vimos lá que no núcleo das nossas células, nós temos lá os nossos cromossomos, né? E esses cromossomos carregam com eles, né? As moléculas de DNA que tem uma codificação genética, né? Que vai determinar como que vai ser o indivíduo, né? É como se fosse a receita para a construção daquele organismo. E essa receita, ela é transferida, né? Para os descendentes, através de condições aí que são chamadas de hereditárias, né? Ou seja, os descendentes herdam o material genético dos seus progenitores e você vai ter, então, a construção de um novo indivíduo que vai ter o seu genoma, o seu material genético que é exclusivo dele, né? Não existe nenhuma pessoa no mundo que tenha a mesma sequência genética, né? O mesmo código genético. Então, tudo começa aqui, né? Eu vou escrever com uma canetinha aqui e vê se está saindo a minha canetinha aí, pessoal. Está desenhando, né? Sim. Então, beleza. Coloquei uma aqui para tirar aquela barra do meio que atrapalhava muito, né? Então, cromossomos homólogos e genes alelos. O que acontece, né? Quando nós temos lá o nosso cromossomo, nós chamamos de cromossomos homólogos porque eu tenho lá um conjunto lá de dois cromossomos. Esse conjunto de dois cromossomos ele é formado onde eu tive um proveniente lá do pai, né? Outro proveniente da mãe. Então, nós chamamos de cromossomos homólogos. E o que eles têm? O que determina uma característica lá na pessoa? Então, vai ter aqui um cromossomo homólogo que nós chamamos de genes alelos. Esses genes alelos, eles estão localizados numa mesma região dos cromossomos homólogos, né? E eles determinam uma característica. Por exemplo, cor dos olhos. A cor dos olhos, ela é determinada, então, por esses genes alelos. Então, você tem desses cromossomos homólogos. Um deles é proveniente lá do pai, né? Outro veio proveniente da mãe. E numa certa região dos nossos cromossomos homólogos, eu vou ter um par de genes alelos que vão determinar uma característica. Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa região um gene que é alelo no cicromossomo homólogo a esse outro gene. São alelos. Digamos que aqui esse gene representa a característica que a pessoa tenha lá de cor de olhos. Então, eu tenho um gene que caracteriza a cor de olhos que veio do pai e outro que veio da mãe. A combinação desses dois genes alelos é o que vai determinar a cor dos olhos quando eles se combinarem para você poder formar um novo cromossomo para o filho que vai herdar essas características. Então, esses genes alelos vão ser representados para nós através de letras. então, pode ser uma letra maiúscula que representa um alelo que tem característica dominante e uma letra minúscula que vai representar uma característica que é recessiva que, vamos dizer assim, seja apareça com menor frequência. Então, essas combinações de genes alelos é que vão determinar todas as características da pessoa. Quando nós temos um conjunto de todos esses genes num organismo, nós teremos, então, o genoma. Esse genoma vai reunir o conjunto de todos os genes que estão presentes lá no meu indivíduo. vejam só agora as definições de genótipo e de fenótipo. Então, o próprio nome já diz, já mostra que genótipo está associado, então, às características transmitidas para os descendentes que dependem do conjunto de genes do organismo. Então, a sua programação genética, a sua codificação genética, ela é a sua característica que determina o seu genótipo e o genótipo não se muda, não tem como mudar esse genótipo de uma pessoa, porque é a codificação genética que está no material genético dele. Então, as características que você tem com relação ao genótipo se referem à constituição genética, não tem como você modificar a cor dos olhos, da pele, altura, tipo sanguíneo, formato do rosto, cabelo, orelhas, número de dedos nas mãos, nos pés, tudo isso é determinado genótipo, a partir dos genes, a partir do seu material genético. Agora, existe uma condição que, na ação dos seus genes, lá que formam o seu genótipo, você tem influências de fatores ambientais. então, quando há a influência de fatores ambientais externos, o seu organismo, claro, numa resposta a essas ações ambientais, ele vai formar o que nós chamamos de fenótipo. Esse fenótipo é um conjunto de características que você pode observar no organismo, né, a partir de, vamos dizer assim, uma visualização de condições externas, né, que não estão determinadas pelo material genético. Então, que tipo de fatores externos podem, né, produzir em você a manifestação aí do seu fenótipo? Luminosidade, uma delas, né, a pessoa pode ser mais clara, um pouco mais morena, né, a temperatura do local onde você vive, o quanto você se alimenta, né, a disponibilidade de alimento, você numa fase de crescimento tem uma determinação genética para adquirir uma certa estatura, uma certa altura, né, se você não tem disponibilidade de alimento suficiente nessa fase, você pode não crescer o quanto a sua determinação genética permitiria. Outra coisa é alguns fatores de alimentação podem causar na pessoa um estado de subnutrição, né, outra pessoa pode condicionar um estado de obesidade e essas coisas são observáveis, né, correspondem a um fenótipo. Você vê aqui uma moça, né, que pode fazer aqui uma tintura de cabelo para modificar a cor do cabelo dela, então ela está tendo uma modificação no seu fenótipo, né, se ela tem o cabelo claro, se ela pintar o cabelo de escuro, ela não está modificando o seu genótipo, mas a parte visível, externa, ela consegue modificar, ela pode alisar o cabelo, por exemplo, ela tem uma condição genética que determina um cabelo cacheado, mas ela pode, por algumas modificações, né, ações externas, físicas, né, deixar o cabelo liso. então tudo que ela fez aí foi modificar o seu fenótipo, mas não há como alterar a sua constituição genética, né, uma vez que cessa a ação externa, o cabelo volta a nascer na coloração que é determinada lá e nas condições que são determinadas lá pelos seus genes. Tudo bem, Truma? Sim. Então tá aí, né, nós não conseguimos modificar o nosso genótipo, mas, né, o fenótipo ainda, você, através de, do ambiente de ações externas, né, você pode modificar. Vejam que alterações no fenótipo não são herdáveis, então não adianta, eu tenho cabelo castanho e se eu pintar o meu cabelo de loiro não adianta porque os meus descendentes, meus filhos terão uma predominância de ter o cabelo escuro, né, isso não vai ser, não vão nascer de cabelo claro porque eu tingi o meu cabelo ou não vão nascer de cabelos lisos ou encaracolados porque eu fiz lá uma progressiva ou uma chapinha, né, isso não é herdável, só vai ser hereditário o que é a característica, né, de genótipo. A herança genética, então, pessoal, o que vai representar essa herança genética? O conjunto, né, de genes que você tem onde você, dentro do seu genótipo, né, recebeu esses genes, né, dos pais, né, e esse conjunto de genes que foi recebido dos pais através, né, de uma combinação entre esses genes vai determinar quem você é, né, e isso independe, né, do ambiente. Isso vai ser transmitido de uma geração para outra através da fecundação e nós somos semelhantes, né, aos nossos pais por causa dessa semelhança genética, da codificação genética, mas nunca idênticos, né, sempre cada um vai ter, né, o seu código de DNA, né, o seu genoma que caracteriza e identifica o indivíduo. então aqui aparece nesse texto aqui, né, um quadrinho genética, né, a cara do pai ou da mãe, né, então tudo que é o que nós temos aí, né, de formação, né, do nosso organismo foi a partir, né, da codificação genética que herdamos dos pais, né, os nossos 23 pares de cromossomos que estavam e temos em cada uma das nossas células, né, parte desses cromossomos vieram do pai, parte vieram da mãe, e ali você vai ter a formação lá do seu herdeiro, né, que vai ter alguns traços, né, de semelhança com os pais, né, então você percebe que as pessoas que fazem parte de uma mesma família, pai, mãe, irmãos, primos, né, tios, sobrinhos, eles têm uma característica, assim, de semelhança, isso porque o material genético, né, tem uma grande proximidade. Você, então, é fruto do quê? Você é fruto da influência dos genes, da parte genética e também do ambiente. Por que o ambiente pode influenciar nesse sentido? Porque se você tiver, né, uma codificação genética, como eu falei, que determina, que permita que você atinja determinada estatura, sei lá, 1,85m, 1,90m, né, mas, por questões de ambiente, você não teve uma boa alimentação durante a infância, você não teve uma boa nutrição, isso vai influenciar diretamente no seu crescimento, né, então, uma criança submetida a essas condições externas, né, pode não atingir, né, essa altura, essa estatura, por causa da alimentação. Então, tem aí as condições, né, de ambiente influenciando, né, no que tem de codificação genética. Tranquilo, turma? Aqui nós temos as ideias de Mendel, né, Mendel, né, esse Gregor Mendel, ele foi um monge lá que fez alguns, os primeiros estudos, né, a respeito de como que existia uma determinação, né, genética nos seres vivos, né, ele era um botânico, né, que além de ser um monge era um botânico, faziam os estudos, seus trabalhos eram baseados na zona botânica, e ele, então, fazia cruzamentos de sementes, né, de plantas, e ele observava que a partir desses cruzamentos de sementes, né, principalmente as de ervilha, que eram sementes bastante adequadas para esse tipo de estudo, ele percebia que as gerações dos cruzamentos que ele fazia, guardavam algumas características, né, que permitiam identificar uma condição de que nas reproduções, né, sucessivas reproduções, sucessivas gerações que ele ia cruzando, algumas características era possível de se perceber que eram dominantes, que apareciam dominando as gerações seguintes, e outras características que eram recessivas, que apareciam com menor frequência. Nesse estudo, então, o que ele fazia, né, naquela época não se sabia nada de cromossomo, DNA, nada disso, não tinha informação bioquímica nenhuma a respeito de material genético. O que ele fazia, então, era observar o aspecto, né, das sementes, como cor, né, a cor das pétalas, das flores, o tamanho, né, das plantas, o aspecto das sementes em termos de ser lisa, ser rugosa, ser amarela, ser verde, enfim, eram condições, assim, visuais, né, ele visualizava, então, num primeiro momento lá, as cores das sementes, então, ele pegava lá, sementes, né, verdes, pegava plantas de semente verde com plantas de semente amarela e fazia cruzamentos, né, transportando o quê? Ele pegava o pólen, né, de uma flor da planta e fazia a fecundação na outra com esse pólen. Ele percebia, então, que havia variedades puras, né, onde nessas variedades puras ele percebia que uma característica dessa planta ela se repetia por várias gerações, então, nos cruzamentos que ele fazia dessas variedades puras sempre saiam descendentes, né, que tinham a mesma característica, isso por várias gerações. Então, quando ele fazia um primeiro, né, um primeiro cruzamento, as primeiras plantas progenitoras, ele chamava de geração parental, essa geração parental podemos dizer que é a primeira, né, e o que ele fazia? Ele fazia no cruzamento dessa geração parental e formava uma primeira geração de filhos, essa primeira geração era chamada de geração F1 e os herdeiros, né, os filhos dessa geração F1 ele novamente fazia cruzamentos, né, e obtinha uma geração F2 e ele ia fazendo isso de maneira sucessiva, né, nessas, nesses cruzamentos que ele fazia, né, dessas plantas a partir de população de plantas puras, né, ele observou o seguinte, eu tenho lá uma planta pura que produzia ervilhas de cor verde e a outra planta pura que produzia cores, sementes de cores amarelas, né, e aí ele cruzou essas duas e obteve uma primeira geração F1, né, dessas plantas e ele observou que nessa primeira geração F1 que ele obteve aparecia planta só de semente amarela, bom, apareceu só de semente amarela, ele deduziu o seguinte, que prevalecia nessa primeira geração a cor amarela para essas sementes, né, e como prevalecia a cor amarela ele chamou essa característica de dominante, porque ele percebeu que essa característica não, né, vamos dizer, de cor verde que não apareceu nessa primeira geração F1, ele disse que era uma característica recessiva, então a característica dominante é aquela que prevalece nessa geração F1 e a característica recessiva que se manifesta numa quantidade menor, né, seria aí a nossa semente de cor verde e que ele vai perceber que ela vai surgir somente na geração F2, então vejam aqui o esqueminha do que ele fez, né, para essa geração que eu tinha comentado com vocês, deixa eu ver o que que está aguardando aqui no lobby, só um instantinho, deixa eu ver, Levi Araújo, beleza, deixa eu colocar aqui, certo, então aqui, voltando lá para a postila, dá para ver a postila aí, Bruno? Sim. Então, reparem, né, ele pegou, né, para produzir essa planta, né, as plantas da geração F1, ele fez processos de autopolinização, porque tem plantas, né, que o seu aparelho reprodutor, a sua flor, ela possui, né, o órgão masculino e o órgão feminino, então ele pegava o pólen, né, do órgão masculino e lançava na parte feminina da própria planta para poder fazer essa autopolinização. Quando ele fazia, então, esse cruzamento, ele viu que tinha a formação de três descendentes, né, corvilhas amarelas para apenas um corvilhas verdes, então ele caracterizou uma proporção de três para um. Então, veja, ele pegou aqui a geração parental, é a primeira, plantas de sementes, né, com ervilhas verdes, puras, e de ervilhas amarelas, puras, fez o primeiro cruzamento dessas plantas puras, e ele viu que 100% das plantas que nasceram, ou seja, da geração F1, a primeira geração, tinham sementes amarelas. então, ele disse que a semente amarela é a característica dominante, né, e quando ele pegou essas plantas da geração F1 e fez a fecundação entre elas por processos de autopolinização, ele percebeu que a geração 2, F2, tinha uma condição de um quarto, né, das sementes verdes e três quartos das sementes amarelas. Olha a geração, olha a característica dominante prevalecendo aqui, né, ou seja, proporção de 1 para 3. A dominância da coloração amarela nas ervilhas se manifesta em 75% das plantas da segunda geração com essa característica dominante e apenas 25% com a característica verde, né, que é recessiva, aparece com menor frequência. Turma, até aqui, turma? Sim. Então, o que que fez o Mendel e o, como é que nós fazemos aí para poder representar isso tudo? Essas características, evidentemente, estão relacionadas aos genes alelos, né, porque os genes alelos vem um gene, né, vem lá um cromossomo por parte do masculino, um cromossomo por parte do feminino. Quando eles, então, isso aconteceu lá na meiose, né, eu formei lá o meu gameta, meu gameta vem com metade do material genético, quando há fecundação, vem um cromossomo masculino com um feminino, vão formar o novo cromossomo homólogo. e eles terão genes alelos. E esses genes alelos é que determinam a característica que nos interessa. Esses genes alelos que determinam tal característica, o Mendel pensou em colocar uma letra maiúscula, né, para indicar que ele é um dominante, né, ele que determina como dominante uma certa característica. E o gene recessivo desses alelos é o que vai determinar a outra característica, né, que vai ser representada por uma letra minúscula. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente para não nos perdermos lá no nosso, é, nas nossas configurações que vão ser feitas aí para poder prever, né, o, como serão os herdeiros, como será essa transmissão, né, de características. Se você pensar que a característica dominante vai ser representada por um V maiúsculo, então, seriam ervilhas de cor amarela. E vamos, né, nos genes alelos representar a característica recessiva pela letra V minúscula, que seria a nossa ervilhinha verde. Então, letras maiúsculas é a característica dominante. E letrinha minúscula a característica recessiva. Esses pares de genes, né, serão os genes alelos. Então, eu vou ter uma combinação de dois genes alelos que vão determinar uma certa característica. O que nós também representamos aqui, pessoal, é o seguinte, eu posso ter indivíduos numa certa característica que são puros. E quando eles são puros, são chamados de homozigotos, porque eles têm, que são os dois alelos iguais. homozigotos, esses homozigotos, eles podem ser, então, homozigotos dominantes, então, vejam que os dois alelos estão em maiúsculo, então, esses dois genes alelos guardam a característica dominante, e podem ser homozigotos recessivos também. Os dois genes alelos guardam os dois a característica recessiva, são as duas letrinhas minúsculas. Tudo bem até aqui? Sim. Agora eu vou para os indivíduos que não são puros. Os indivíduos que não são puros, eles vão ter os dois alelos diferentes. Então, esses alelos diferentes, pode ser um Vzão e Vzinho, né? O que vai acontecer, então, para os descendentes da geração F1. eles vão ser chamados, então, de heterozigotos ou híbridos. Vejam que os genes alelos, Vzão, Vzinho, são heterozigotos porque esses genes alelos têm a sua dominância, uma reflete um caráter dominante e outro recessivo. Então, eles são heterozigotos ou híbridos. Vamos aqui adiante. agora, o que nós vamos fazer aqui? Essas letras que estão representando, caracterizando os alelos, você está, então, fazendo a representação do genótipo, né? Então, vamos olhar de novo aqui para as nossas ervilinhas e ver como é que isso funciona. Você tem aqui essa primeira situação, uma ervilha verde, ela é homozigótica, tá? É uma geração parental, então, é pura. Homozigótica recessiva, porque os dois genes, aqui, alelos, né? Guardam, então, a característica recessiva, verde. E esse par de genes alelos, Vzão, Vzão, da geração parenteral, representa, então, homozigótica, e servilha, né? E também com a característica dominante. no cruzamento que é feito das duas, então, lembre-se que vai haver aqui uma meiose e vai haver aqui uma meiose. Nessa situação, as combinações que serão feitas entre esses genes que vão gerar, né? Produzir a geração F1, ocorrerão somente nessa possibilidade um gene proveniente de uma com outro gene proveniente de outra. Vzão, Vzinho, 100% das plantas vão sair nessa situação. Como que você visualizaria isso? Faça uma tabelinha e nessa tabelinha você coloca os genes que vieram lá provenientes de masculino e feminino, então, aqui você pode colocar os que vieram provenientes lá de feminino e aqui masculino. Então, os nossos alelos, digamos que no masculino tem essa característica, Vzão, Vzão, e para o feminino, eu tenho aqui Vzinho, Vzinho, geração parenteral, homozigotos puros, um homozigoto puro dominante, outro homozigoto puro recessivo. Quando eu faço as combinações para os novos genes alelos que vão sair, só pode sair, então, Vzão com Vzinho, então, escrevo aqui Vzão com Vzinho, outra combinação Vzão com Vzinho, Vzão com Vzinho, outra combinação Vzão com Vzinho, Vzão com Vzinho, e outra combinação desse gene, com o recessivo, Vzão com Vzinho. Então, repare, 100% da geração F1 vai sair heterozigótica, né, e a dominância Vzão vai gerar, então, essa primeira geração que nós temos aqui com 100% das ervilhas amarelas heterozigóticas, porque o Vzão aparecendo, né, ele vai ser a característica dominante. Tudo bem nessa primeira geração aqui, turma? Sim. Muito bem. Professor, essa tabelinha que você acabou de fazer aí, você se matou se explicando na página 50, eu tenho uma tabela igualzinha. É, exatamente, vocês vão ter várias tabelinhas dessas para fazer aqui nos exercícios, elas vão aparecer, olha aí. Muito bem, então, você tem a geração F1, né, heterozigótica com a dominância, né, do Vzão que determina a cor amarela, né, e você, claro, cada uma delas vai ter também um gene alelo ali, Vzinho, que é recessivo, que vai aparecer determinando a cor verde. Se você pegar a geração F1 que você cruzou, e aí você pegar e fazer um novo cruzamento para produzir uma geração F2, começa a haver várias possibilidades aqui, né, então vejam, o que vai acontecer? Da primeira geração, né, da geração F1, eu tenho as sementes, né, amarelas, né, todas elas amarelas, e quando eu fizer o cruzamento das sementes amarelas, o que vai acontecer? eu tenho as combinações que podem ser feitas, mostrando aqui nesse quadro, né, os gamentas femininos e os gamentas masculinos. Eles vão carregar dois pales, né, vão carregar um par aqui de genes alelos, Vzão e Vzinho, vamos dizer que seriam os femininos, e os masculinos Vzão e Vzinho. Agora vejam as combinações, o que pode acontecer? Eu posso ter uma combinação de um gene Vzão com outro Vzão, portanto, eu vou gerar aqui, ó, Vzão, Vzão, e aí eu tenho a dominância amarela, eu posso ter uma combinação Vzão com Vzinho, vejam que continua sendo uma semente amarela, porque eu tenho aqui o gene dominante Vzão, posso ter uma combinação de novo Vzão com Vzinho, determina uma semente amarela, dominância, e olha que interessante, agora pode acontecer de um recessivo se combinar com outro recessivo, e aí eu tenho a alivina verde, Vzinho, Vzinho. Então eu reparo o que? Que 25% das minhas sementes nessa geração F2, 25% delas serão verdes, e 75% das minhas sementes serão amarelas. E foi isso que o Mendel percebeu, uma em cada quatro sementes que ele produziu, ele percebeu que uma das quatro era verde, então estava explicado o porquê dessa característica recessiva, ela acabava surgindo lá na frente, à medida que você ia fazendo os cruzamentos, uma certa característica não desaparecia, ela ia se manifestar numa geração seguinte. Faço isso aqui, pessoal, está tranquilo ou tem dúvida? Está de boa, professor. Então vamos lá, adiante, na aplicação, né, das ideias de Mendel. Quem de vocês consegue dobrar a língua que nem faz essa menininha aí embaixo? Tenta dobrar a língua. Eu consigo. Alguém não consegue? Dobre a língua, vê se consegue. Quem não conseguiu? Eu devia. Então, o senhor tem um gene recessivo lá na sua característica de dobrar a língua. Você vai ter, então, um exemplo, prático aqui disso tudo, que essa capacidade de dobrar a língua, ela tem os genes alelos dela, são representados pelo alelo L maiúsculo, que é dominante. Esse dominante aí faz com que 75% das pessoas consigam dobrar a língua e o Levi faz parte dos 25% que tem dois genes de alelos recessivos L minúsculo. Então, a capacidade de dobrar a língua vai se manifestar naquelas pessoas que têm esses genes alelos elão, elão ou elão, elinho. Homozigótico e heterozigótico. Então, quem tem elão, elão e elão, elinho, consegue dobrar a língua. Quem é homozigótico e tem a característica recessiva é elinho, elinho. Esse não dobra a língua. E aqui ele coloca um exemplo a respeito disso. Considere um casal em que a mulher tem a capacidade de dobrar a língua e é heterozigótica. Então, a mulher dobra a língua e é heterozigótica. Então, os genes alelos são diferentes. Um é elão, o outro é elinho. Então, está aqui a nossa moça. A condição dela vai ser essa aqui, dos seus alelos. Mulher, elão, elinho e dobra a língua. Aí, ela vai ter lá um filho com um homem que não é capaz de dobrar a língua. Então, esse cara é elinho, elinho. É o Levi aqui. Elinho, elinho. Aí, ele quer saber se os filhos desse casal terão capacidade de dobrar a língua. Vamos fazer o cruzamento, então. No nosso cruzamento, nós colocamos os gametas, e aí os gametas masculino, aqui, e os gametas feminino. Nesses gametas, então, eu coloquei feminino da moça, L, elão, elinho. Eles vão se combinar com os gametas provenientes lá do pai. Elinho, elinho. Como vão sair os pares e genes alelos, então, nessas combinações possíveis? Pode ser elão, elinho. Então, gerou elão, elinho. Pode ser elão, elinho. De novo. Aqui embaixo, pode ser elinho, elinho. E, finalmente, elinho, elinho. Então, percebam, pessoal, que eu tenho 25% de possibilidades de ter os filhos que conseguem dobrar a língua, e os outros 25%, é por cento, né? Dois quartos, não vão conseguir. Então, 50% dos filhos, a possibilidade de dobrar a língua acontece na metade, né? 50% dos filhos, e os outros 50% não vão conseguir dobrar a língua. Meio a meio a possibilidade. Tá claro aqui, turma? Então, aqui, ó, dois quartos dos indivíduos, elão, elinho, conseguem enrolar a língua. Dois quartos, elinho, elinho, não conseguem enrolar a língua. Então, se eles tiverem aí quatro filhos, a probabilidade é de que dois deles consigam e dois não consigam. Tranquilo aqui, turma? Sim, mas sim. Agora vem aqui, pra vocês pensarem a respeito. No exercício dois, né? O gado da raça Aberdem Angus é nativo da Escócia, e atualmente é criado em vários países, sendo amplamente utilizado para a produção de carne. Nesses animais, a cor da pelagem pode ser vermelha ou preta, com a cor vermelha recessiva à cor preta. Muito bem. Dispondo de animais com cores diferentes, um produtor deseja aumentar a sua produção e criar apenas animais com pelagem preta. Realize o cruzamento possível e explique quais seriam os animais selecionados para produzir apenas bezerros pretos. O que nós faríamos aqui, então, pessoal? Eu quero que nasçam bezerros somente pretos. E o preto, como nós podemos observar aqui, né? Ele tem aí a sua cor, né? Representando uma dominância. A cor preta é dominante, porque a cor vermelha é recessiva. Como que nós podemos fazer esse cruzamento? Então, se colocar aqui, em termos de B, né? Vamos colocar em termos de B. Se a cor dominante é a cor preta, se o indivíduo, nosso boizinho, for Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho, significa, então, que ele será preto. Concordam ou não? Agora, se o meu indivíduo Vê-se que a cor vermelha é recessiva, em relação à cor preta, se ele for Bzinho, Bzinho, ele será vermelho. E eu quero somente que saiam na reprodução, eu quero criar, né? Reproduzir apenas bois da cor preta. Que bois que eu vou selecionar para cruzar entre si? Então, vamos analisar. Se eu pegar só bois, né? Puros, Bzão, Bzão, todos eles vão sair na cor preta. Se eu pegar cruzamento entre Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho, não vai haver possibilidade de manifestação também no gene recessivo. Então, saíram todos com a cor preta. Então, como que nós podemos fazer? Selecionar os indivíduos, né? De cor preta. Eu não posso pôr ali indivíduo da cor marrom, porque essa cor marrom vai caracterizar, né? O recessivo que vai produzir animais de cor vermelha. Então, vejam. Genótipos e fenótipos dos animais. São os genótipos. Se for Bzão, Bzão, determina um fenótipo pelagem preta. Se for Bzão, Bzinho, o dominante Bzão, né? Também determina fenótipo preto. Se for o recessivo, Bzinho, Bzinho, vai determinar o fenótipo de cor vermelha. Se você selecionar, então, para que você tenha um cruzamento de 100% aí de descendentes de cor preta, você pode pegar dois indivíduos puros. ou seja, cruzar um preto puro, Bzão, Bzão, homozigótico, com um vermelho puro, homozigótico, Bzinho, Bzinho. Mas os dois têm que ser puros. Você poderia pegar também uma situação de pegar um boi homozigótico puro e um heterozigótico, com dominância aqui. Mas os indivíduos têm que ser de pelagem preta. Mas pegando dois indivíduos puros, homozigóticos, dominante e recessivo, no cruzamento Bzão, Bzão, dos gamentas, masculino e feminino, eu vou obter Bzão, Bzinho, no outro cruzamento Bzão, Bzinho, outro cruzamento Bzão, Bzinho, outro cruzamento Bzão, Bzinho. Então, percebam que 100% dos indivíduos que vão nascer vão ter esse fenótipo de cor preta, porque Bzão, Bzinho, o nosso dominante Bzão determina a cor preta. Você garante, então, que 100% dos indivíduos que vão nascer serão heterozigóticos de cor preta com esse seu genótipo e Bzão, Bzinho. Tudo bem, Turma? Sim. Muito bem. Aqui vocês podem, para casa, fazer o exercício 3, que se refere aqui a plantas, as suas pétalas, a coloração das pétalas. Podem fazer esse exercício 3, a 51. Aqui tem essa conexão que se refere a tipo sanguíneo, e vocês podem resolver esse exercício que está aqui. Você determinar o tipo sanguíneo que os filhos poderiam ter. Tudo bem, galera? Dúvidas até aqui, Turma? Acho que não, professor. Não, professor. Beleza, então. Vou deixar esses exercícios para vocês. Beleza, galera? Beleza. Então, um abração aí para todos. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.